Música Com o Makeup Sol, aqui é o Dr. Master e seja-me vindo já à Corrente do Diamante E o que é isso, Master? É um desafio onde nós vamos ter que encontrar diamante jogando no hardcore sem cortar o vídeo Apenas num só episódio e sem morrer porque vai estar no hardcore Se nós morrermos é o adeus total E temos que encontrar esse diamante o mais rápido possível Isto é uma Corrente, ele foi indicado pelo Redstone BR O canal dele vai estar também na descrição E mais à frente no final eu direi quem é que eu vou convidar para este desafio Bom, primeiro que tudo vamos criar o nosso novo mundo O mundo vai se chamar Diamante Diamante Vai ser um mundo hardcore e de um fumacido Mas números ao calhas, vai ser, sei lá, sim Completamente ao calhas Tá, 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 não vamos ter bala nenhum de início Mas vamos ter que sim, o mais rápido possível, começar a apanhar madeira Concluído e criar Vamos a isto, pessoal Apanhar o máximo de madeira possível para começarmos a cavar para baixo Aqui vamos ter que ser mesmo muito rápidos a cavar o mais rápido possível para baixo Bom, ok, nós temos aqui, tudo bem Partir o máximo de madeira logo ao início Para termos muito a polvar para baixo Se possível alguns cogumelos, já estou a ver ali alguns Pode ser que tenham um short Isto parece-me quase um Hunger Games Mas não é, como é lógico É o desafio do Diamante Desafio desse que vocês também podem fazer Os vossos amigos, podem convidar os vossos amigos Para tentar superar E tem que ser em single player também Só para recordar isso Ok, já tenho 5, 6 cogumelos vai cair agora Tá, vamos apanhar mais mesmo assim Ah, já está aqui os cogumelos E os porquinhos também vou matá-los Já os vou matar Eu já irei fazer uma espada logo cá em cima Só para apanhar o máximo de comida possível Para que não se esqueçam que está no ar de cor Ok, sem pressa já para descer Temos que organizar bem as coisas Para não nos arrependermos e ficarmos lá embaixo sem comida nenhuma Ok, 10, já dá para fazer muita coisa Mais um E vamos então Ah, agora aquilo, só até não ouvir mais Tá Vamos já processar esta madeira toda Dialogo 52, fazer uma crafting table Aqui, crafting table Fazer logo aqui Sticks E vamos lá colocar a crafting no chão Ok, aqui assim Fazer a nossa espada Aqui assim Só para matar os porquinhos Vamos fazer logo uma pá Que é o que nós vamos precisar no início E podemos logo fazer também Picareta Ok, para aqui E tá Uma picareta destas só para o início E vamos só já agora partir isto aqui Não vai ficar connosco Isto vai ficar connosco, assim é que é Isto pode ir comigo, esta muda Não sei porquê, mas tenho o sentimento que pode ir comigo Ah, mas lá embaixo também plantar árvores é GG Tem aqui mais porcos, acho que estou mais perto Leu o fundo também tenho mais Quero levar logo o máximo de carne possível Morre porco, a sério Morre porco Não vais embora por favor Ok, já tenho algumas carnes Nunca é suficiente, pessoal acreditem Nunca pensem que já tenha carne suficiente Calma Calma O desafio tem que ser feito com calma Nem que leve duas horas aqui Quero saber Uau O porco salta demasiado com a espada Antigamente no Minecraft Beta Aquilo Minecraft Vocês pediram para eu continuar a fazer E que muitos ainda não viram Ah, os porcos saltavam bem menos Era mais fácil apanhá-los Mas agora aqui também dropam sempre carne Não dá um deserto Ok, matar só mais estes aqui, está bom Vá porco Sabes que tens que morrer Porquê que estás a ser assim? Opa Mega travada Ok Pronto porco Já tenho 13 carnes de ti Está bom Está bom assim Vamos começar a cavar aqui então, pessoal Aqui tem água por perto Mas que se lixo Veja mesmo aqui Começar a cavar Para baixo Este é o único sentido que nós vamos levar agora É este, pessoal Se nós morrermos Olha azar Começamos outra vez E lá em baixo fazer logo fornalha Já sabem Para apanharmos o diamante Temos que pelo menos Conseguir o ferro E perder sempre o menos tempo possível Pessoal Se aqui encontremos uma gruta Com sorte vamos aqui mesmo numa gruta Com sorte Muita sorte Olha, aqui já temos carvão Para fazer tochas Vamos só apanhar o carro do carvão Já agora Eu já faria uma picareta de pedra Não se preocupem Apanhar tudo O que seja possível Olha, até experiência já temos Já temos agora um de experiência E tudo Vamos ter agora Vai Apanhar do carvão todo Para fazer tochas Para pôr no forno Para pouparmos madeira Para não estarmos a cozer as coisas Sempre com madeira Apesar de ainda termos alguma madeira É verdade Eu consegui logo apanhar Alguma de inicio E é o mais dedicado Para este desafio A meu ver Ah, vai, vai, vai Eu sei só que era a seguir A apanhar ferro Era lindo Se eu apanhasse ferro a seguir Era meio caminho andado Ferro Eu só peço ferro E depois eu tenho que começar a cozer carne Se não vou começar a ficar com fome E não quero estar a comer crua Ok Apanhar o máximo de carvão possível Nós já temos quantos Já vejo Ah, é o último que acho eu E... Ok, não há mais carvão Podemos continuar para baixo Já temos 20 Só aumentar aqui um pouquinho o som do jogo Para ver se começa a ouvir Tipo uns zombies Algo assim Tipo um... Rá 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 Ok, ok Ah, vai, master Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Ah, outra coisa Eu não posso clicar no F3 Só para aqueles master click F3 Para saber onde é que está a camada Não Vocês não podem usar o F3 Ah, pois é Vamos lá ver Vamos lá ver se nós vamos conseguir Não se esqueçam Stein hardcore Eu só queria fazer uma 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 fornalha Quando encontrasse uma gruta Vai lá Eu só quero uma gruta Por favor Só quero uma gruta Uma gruta Uma gruta Uma gruta Uma gruta Acho que vou ter azar com a gruta Ou eu estava em um nível muito alto Tipo estava em blocos Em um nível de blocos muito alto Ou então acho que aqui não vai haver gruta nenhuma Ixi, já se foi e pronto Ok, então vamos fazer assim 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 E muita pedra Faço logo de luz e tudo Se calhar Tenho que recolher mais coisas Esperem E o céu Tenho que fazer mais Sticks Aqui 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 Tá Fazer assim logo mais estas E tá E tudo também vem para aqui Se agora eu partir só o crafting table Como é lógico Isto é a nossa Temos para o par Não podemos andar assim Para fazer crafting table Eu ouvi qualquer coisa Para aqui É para aqui Eu estou a ouvir Eu estou a ouvir Eu estou a ouvir Peço desculpa se agora o som De bater a piqueta Ficou muito alto Mas eu estou a ouvir um esqueleto Será que é mais para baixo Vai lá Não seja mais para baixo Por favor E para já ficar aqui escuro Mas eu vou mesmo Só até ficar com escuridão Só fazer umas tochazinhas Tipo só O essencial Vai Fazer mais uma Pronto Vou gastar este stick Pronto Tá E vou pôr isto aqui Assim Vou ter feito logo Uma espada melhor Para aqui Acho eu Oh 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 Ouro Encontrei o ouro Aqui deve ver qual é a coisa Eu não me recordo A camada é que costuma estar o ouro Para aqui Eu sei que é para aqui Será para Será para aqui É para Isto dá para dar uma impressão Que eu estou a ouvir Mas não sei de onde Será que é para aqui Sim Ela escalou um pouquinho Só para ouvir Pessoal melhor Não Eu acho que para ali Não é Querem Isso foi assim É que assim estou quase a voltar Para onde estava Para aqui Estou a ouvir Qual é a coisa Mas nunca percebo o que é Uma tocha aqui Não Acho Não Para aqui não era Encontrei diamante Estão a brincar comigo Eu encontrei diamante Eu tinha que o recolher Supostamente E acho que Supostamente tenho que o recolher Mas eu encontrei O diamante Que sorte Eu estou na camada certa Do diamante Eu não acredito Isto não podia correr melhor Eu não acredito Podia sim Sem encontrar-se ferro Aí pessoal Eu vou ter que encontrar ferro Outra coisa que eu não posso É acelerar o vídeo Eu quase tenho vontade De acelerar Supostamente Não posso Mas eu acho que vou Cobrar essa regra E vou acelerar o vídeo Até encontrar ferro Não vou cortar nada Não sei Já vejo Eu não acredito Eu só precisava de ferro E tinha aqui diamante Que louco Vou parar aqui assim A frente agora Pode ser que tinha mais short Ai eu quase estimo Aqui perto do diamante Vou fazer uma coisa Vou pôr a crafting table Vou fazer a fornalha E encontrei o diamante Eu encontrei o diamante E vou colocar a fornalha Aqui assim Por exemplo Pode ser aqui Uau Falhei o sítio Por aqui a carne E vou cozer alguma carne Só para ter alguma coisa Assim para comer A nossa pá Está aqui Ai eu preciso de ferro God Por favor Eu só peço ferro Só peço ferro Será que vou encontrar ferro O ferro normalmente Encontra-se um pouquinho Um pouquinho mais acima Será que se eu for acima Consiga encontrar algum ferro Aqui não tenho sorte nenhuma Mas seria Eu encontrei diamante logo Uau Eu não sei quanto tempo tem o vídeo Não tenho agora aqui A forma de perceber isso Mas Uau Eu encontrei o ferro Logo Encontrei o diamante logo Logo Já estou confundindo tudo God Mais diamante Eu não acredito Eu só estou cheio de diamante Eu sou o rei do diamante Mas não o posso apanhar Eu não acredito Mais diamante Uau Uau Um Dois Três Três blocos de diamante Acho que não ia dizer Quatro blocos de diamante Não é Aliás Cinco blocos de diamante Uau Eu sou o rei do diamante Encontrei ferro de diamante Eu venho já Eu vou Vou subir um pouco Ou seja que eu tenha mais short Tu vens comigo Vou só comer logo aqui Alguma carne E aí Tenho que partir o pé Ok Eu sou mesmo o rei do diamante Não acredito Ai que louco Tu me desejou-se correto Só olhe para o meu vídeo Para eu ver Como é que se apanha diamante Oh Então para aqui Para aqui assim Ali era o ouro Aí eu só quero Partir a tocha Ali é onde eu estava mais ou menos Não era Era Hum Se for Só vou para aqui Vá Eu vou em frente Depois vou por aqui Aí eu só quero ferro Por favor Ferro 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 Por favor ferro Ferro Ainda vou apanhar mais diamante Antes de apanhar ferro Eu oposto Vai lá ferro Grrrr Terra outra vez Será que não há aqui Porcaria de Vou ouvir um esqueleto Quase a... Olha eu vou enfrentar a terra Que se lixo Não vou estar sempre a desviar-me Minha piqueira está quase a ir Eu acho que vou ter que gastar a minha madeira A fazer Carvão outra vez Aqui assim Pode ser aqui Carvão vou ignorar agora Hum Estou a vir um esqueleto aqui para a esquerda Acho que eu Agora é real Aqui Para aqui O esqueleto eu vou vir para aqui Vai Eu acredito só que às vezes esteja um bocado já de ver estes vídeos Que é só de minorar Mas isto é um desafio Eu não acho que até agora eu não acelarei o vídeo Não me recordo de ter acelerado o vídeo Quer dizer Também está em edição Eu não Eu acho que não vou acelerar mesmo Vou deixar nem que fique com duas horas Vou deixar Mas acertei já consegui Cobrir o objetivo de encontrar a diamante Agora tenho que ir apanhá-lo O meu objetivo já está completo O meio Ficou Terminado Eu já estou a ouvir esqueletos Mas nunca sei a do ano Caraças Estou a ouvir cada vez mais alto Ferro 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 Um Dois Picareta Tipo Correm bem quando as coisas correm bem Ok Vamos Vamos fazer um buraco por cima e tudo Eu não quero saber já disto E vamos até ali a nossa mini base Recolher o ferro Vamos ter que fazer uma 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 subida Nós tínhamos tecido não era? Vamos ter que subir assim 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 Vamos para aqui Oh senhor ouro Não precisamos de ouro para nada Mas se o objetivo fosse Corrente de ouro Já tínhamos também ouro ali Vamos para aqui Oh Oh Vamos tirar a carne Vamos colocar o nosso Ah O nosso Minério de ferro Vamos também Não temos também nada sequer E vamos poder apanhar o nosso Diamante Isto vai ser Genial E a série Eu adoro quantas coisas Correm bem Demos dois ticos Podemos fazer A nossa picareta de ferro Um ferro Já está Espada Vai para aqui Eh pá A sério Isto correu Bem como ao caraças E é a primeira que estou a gravar Isto é A primeira e única gravação que eu fiz. A sério. Que lindo. Isto deve ser para aqui. 15, 20 minutos já. Vai, 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 vai. E... Temos 3 ferros então. Vamos à nossa crafting table. Vamos fazer a nossa picareta de ferro. De ferro. 1 sticks, 2 sticks. Picareta para aqui e... O objectivo está... Onde está o meu coiso? Não. Ai, que sorte. Viram o que eu fiz? Eu parti o diamante com a picareta normal. A minha sorte, pessoal, é que eu tenho aqui montes de diamante e já cumpri a porcaria do objectivo. Porque eu, entusiasmado, ia fazendo porcaria. Mas se eu não me esquecer de colocar um... Oh, aqui havia mais de um. Ah, sabe também quando o nosso objectivo está concluído. Nós temos muito diamante. Até vamos fazer mais espada e tudo para terminar. Aqui o ferro não é preciso para nada. E eu desperdicei um diamante. Nós já éramos para ter 10 diamantes. Eu ainda desperdicei um. Só fazer aqui umas... Uns sticks para nós fazermos uma espada de diamante. Tá. Uma espada assim bonita. Podemos fazer também... Ahn... Talvez umas calças. Não. Sim, umas calças. Se nós não tivéssemos partido o outro, podíamos fazer outra coisa qualquer. Um capacete... Umas calças, vá. Para nós vestirmos... Não sei para dizer que eu estou nu. Ahn... Vestir nossas calcinhas aqui e já está, pessoal. Bem, oficialmente, nós cumprimos o nosso objectivo do diamante. Até desperdicei um. Eu tenho tanto que até pude desperdiçar um. Oh, mega travada. Aqui está tudo apertado. Aqui nem dá para ver bem. Mas pronto, pessoal. Aqui. Temos a nossa espada de diamante. Cumprimos o objectivo. Esta foi a corrente e eu vou chamar para isto. Não sei se ele vai acertar o Sarcázio e o Mr. Nicky. Mr. Nicky e Sarcázio, se quiserem, podem fazer o desafio do diamante. E o canal deles vai ficar na descrição. Para quem não os conhece, é um desafio para eles. Eles que vejam o meu vídeo para perceberem o que é que têm que fazer e não têm que fazer, tá bom? Já sabem, pessoal. Espero que vocês possam dar o gosto-gosto do vosso favorito. Este episódio correu mega bem. Única gravação e correu perfeitamente. Até conseguimos fazer várias coisas. Fiquem bem? Um grande abraço e até à próxima. Fui!